Então, o Hip Hop ele é constituído por quatro elementos, que é o grafite, o MC, o DJ e o break dance. A importância do break dance na cultura hip hop é muito grande, muito grande. Na década de 90, indo pra 2000, ele praticamente segurou a cultura hip hop sozinho, entende? Somente com a manifestação de break dance. Teve uma época que o grafite deu uma caída, que o MC deu uma caída, que o DJ deu uma caída e o break permaneceu, entende? Então, a importância do break, tá? A importância do break na cultura hip hop é muito, é muito grande. Ela é praticamente uma das maiores manifestações culturais que tem dentro da cultura hip hop. Sem desmerecer, claro, qualquer outra cultura dentro da hip hop. Grafite é uma ótima arte, uma manifestação linda, o DJ, o MC, só Deus sabe quão importante eles são para o hip hop.